Quero aqui parabenizar a gestão atual que nos contratou, a nossa empresa Vera Decorações. Estamos aqui tentando fazer o possível com o material disponível que eles têm na assistência. E estamos aí dando o melhor, fazendo o melhor. Gostaria de fazer mais, mas o tempo é curto, a contratação foi em cima. Estamos aqui valorizando o nascimento de Jesus e a confraternização desse nascimento de Jesus. Porque a cidade pode estar muito linda, mas se não estivermos Jesus dentro do nosso coração, de nada adianta. E a valorização da família joarense. Agora Vera, a gente observa que é uma decoração natalina simples, mas que realmente está fazendo uma diferença, bonito realmente. Sim, está fazendo muita diferença porque, veja só, é o profissionalismo. Então, nós investimos em nós mesmos. Então, dentro, como eu disse a você, do material existente, como esse presépio aqui, que estava abandonado, todo quebrado. Quero agradecer muito o pessoal que está na penitenciária. Foram eles que disponibilizaram a pintura de todo esse material e a restauração. Eu gostaria de deixar um grande agradecimento a eles, mesmo lá cumprindo a sua pena, também doou o seu trabalho para Joara. E é uma pena, né Paulo? Sempre existe aquele que critica, mas não faz nem o que aqueles que estão lá cumprindo a sua pena estão fazendo por o município de Joara. Muito bem, dona Vera. Parabéns aí pelo trabalho. Está bonito, gostei. Estou elogiando aqui pessoalmente. E está fazendo uma diferença muito legal. E é isso, que o Natal possa realmente ser uma data significativa para todos nós. Com certeza. E queremos concluir todo esse trabalho até quarta-feira da semana que vem. A casa do Papai Noel vai funcionar. E falta muita iluminação, muitos detalhes ainda na praça. Mas como vai ter o evento que vai ter da Unemate, nós estamos esperando isso ocorrer para dar o complemento no trabalho. Muito obrigada.